Música Essa vai para os meus irmãos de estrada Simbora Devagarzinho Devagarote Pra não entornar a água do carote Nem queimar a junta do cabeçote Devagarzinho Devagarote Pra não entornar a água do carote Nem queimar a junta do cabeçote Música Correndo sentado O joelhinho dobrado Vidro fechado Pelo Brasil Caminhando eu vou Caminhando eu vou Caminhando eu vou Sou Beto Brasil Caminhando eu vou Caminhando eu vou Caminhando eu vou Pelo Brasil Caminhando eu vou Partiu o Osa Branca Aqui vamos nós Com as bênçãos de Deus E de toda a família CBB Devagarzinho Beto Brasil Devagarote Devagarzinho Devagarote Salve 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 rapaziada Salve salve Família CBB É nóis pro lado de cá Família GBA também É Tamo junto Aí a rapaziada Toda aí Né Deus no comando Sempre aí Bom galera Videozinho aqui Fazendo aqui pra vocês Aqui ó Estamos aqui No posto arco-íris ó Dando um grau Abasteci né Abasteci ali Já vim direto aqui Pro lavador Estamos descendo ali Galera pra Vamos fazer Alagoas Vamos fazer Pernambuco E finalizar lá No Rio Grande do Norte Né Maceió Jaboatão Os Guararap E Natal Né A gente vai finalizar O contrato Tá bom rapaziada É Deu tudo certo Ali na viagem A gente conseguiu Finalizar o contrato Lá em Maringá De Maringá A gente desceu pra Curitiba De Curitiba A gente desceu pra Matriz Chegamos lá Já tinha essa carretona Carregada Essa aqui não é a que eu tava Essa aqui já é uma outra carreta Essa aqui é a carreta Do 30 metros Tá A última carreta lá Do 30 metros Então já tava carregada Lá pra mim Com esses compromissos aí Né Com essa missão aí Missão dada Missão cumprida Né E é cumprir Bota cumprida nisso Né Mais de 4 mil km Mais de 3 mil km Tá bom Então rapaziada Tamo aqui ó Dando um grauzão No carrão ali Tá Hoje Segunda-feira Hoje segunda-feira Tamo aqui no posto Arco-íris Dando grauzão Ó Lá é abastecimento Tá galera Aqui ó Aqui ó Aqui é a borracharia Do lado da borracharia Tem a lanchonete Lá tá galera Tem onde serve almoço E de noite serve lanche Tá gente Não serve janta Serve lanche Mas pensa num lanche Top né Quem acompanha o canal Instagram Já viu os lanches É um sandubão Xão filé É filé O gostoso dos X deles aí É o molho Muito bom Pede aquele Chega aí ó Pede aquele Xão completo Vocês vão ver Que molho gostoso Que trem delicioso Tá E ó Por conta do posto Quem abastece hein Ó É só falar com o Tiagão Lá Fala Tiagão Abasteci aí Eu quero aqui ó Dar uma arredondada aí Só pra mim provar o lanche ali ó Beleza galera Então tá bom Aqui no posto Arco-íris E Galera É Recebi um presente ali Eu vou estar abrindo pra vocês Aqui a pouquinho Assim que terminar de lavar ali Eu vou estar É Abrindo um presente pra vocês aí Pra vocês verem Tá Então É Vamos fazer aqui a parte da lavada Depois eu vou mostrar pra vocês ali O presente que eu recebi ali Falar de quem foi que eu recebi Tá E Vamos que vamos aí Ah Se você não é inscrito no canal Aproveita Se inscreve agora Tá Se você tá assistindo na televisão Pega o seu celular Tá Seu aparelho celular Clica no Inconezinho do Youtube Que tem um aplicativo do Youtube aí Clica nele E digita nele aí Beto Brasil Vai aparecer o meu canal Tá Então você clica nesse nome vermelho Que vai aparecer aí Vai aparecer minha fotinha Embaixo vai aparecer o nome vermelho Inscreva-se Clica nele Do lado vai aparecer o sininho Ative o sininho Pra receber todas as notificações Assim que Eu postar vídeo novo no canal Tá bom E Depois você deixa aquele like filé O like é bacana Porque o like Você vai estar identificando O meu canal Como um canal bom Que merece ser compartilhado Na plataforma do Youtube E o Youtube vai entender E vai fazer todo esse processo aí Tá bom Tamo junto aí Rapaziada Tchau 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 É isso aí rapaziada Então aqui ó Voltamos pra finalizar esse vídeo aí Com chave de ouro Saímos ali do posto arco-íris Vocês viram aí Dão aquele grau no carrão Aquela lavada filé Tocamos até aqui na divisa de São Paulo Com o Rio de Janeiro Estamos parados aqui no posto fiscal Do Rio de Janeiro Tá Que é o posto fiscal que funciona Tá Só funciona o sentido Rio de Janeiro Sentido São Paulo Não funciona Tá O posto fiscal Enfim Ó Hoje foi dia de presente no posto arco-íris É isso aqui ó Peguei com o meu amigo Francisco Bento Foi levar lá pra mim ó Lá da Coppercred Implementos tá Aqui o meu amigo Francisco Bento Me deu esse suportinho ó Que é esse suporte aí que eu tô usando Top de linha 360 tá Indico aí pra galera que É Tá começando o canal aí ó Um ótimo suporte aí tá Pra vocês aí ó Recebemos aqui outro presentinho filé aqui ó Do meu amigo Francisco Bento também Tá ó Top 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 hein Isso aqui não dá vontade nem de abrir Eu acho que eu vou deixar ele lá na adega lá Tem uma adegazinha lá em casa lá ó Na estante lá Não vou nem abrir Top ó Ó Os entendedores de vinhos aí ó É show de bola E ganhei isso aqui ó Do posto arco-íris É galera se você ó Tá se você não conhece o posto arco-íris tá Encosta lá O posto arco-íris fica sentido São Paulo Na Dutra lá em Aparecida tá Lá em Aparecida de São Paulo Tá bom galera Você vai passar É Você tá descendo sentido São Paulo né Na Dutra Você vai passar a cidade de Aparecida Você vai ver a Basílica do seu lado direito Vai passar debaixo do viaduto da Polícia Federal Vai ter um primeiro posto Aí você vai passar no segundo viaduto Já vai ver a entrada do posto arco-íris tá galera Encosta lá Procura o Thiago O Charlie Tá A Rose Procura o Glauco Procura lá o Até o patrão Você encontra até o patrão lá O gerente O capitão Você encontra lá no meio Lá Difícil conhecer ele Ele é povão É difícil você conhecer ele Mas de repente você topa com ele lá E descobre que Ah rapaz Eu tô conversando com o dono aqui E nem sabia né Então essa é uma família muito bacana Compensa muito É vocês passarem lá pra É conhecerem né Verem o atendimento Se vocês se agradarem Com certeza vão se agradar Passam a ser clientes Tá Eles têm planos especiais Pra frota tá Se você tem uma frota de caminhão Entre em contato É com eles Tem aqui no link da descrição Aqui tem todos os dados Façam a cotação de preço Que eu tenho certeza Que você vai fechar com eles E a sua frota Vai ser bem atendida Tá Tem ótimos recursos Pra caminhoneiros Pra nós motoristas Né Eles atendem a gente muito bem Banheiros Pátio com segurança Armada Então é assim Compensa muito ali Você Passar lá E conhecer ali É O posto arco-íris De aparecida E fechar com eles Tá galera E pra você Que já é cliente Lá ó É isso aqui Eles estão distribuindo lá De presente Pra gente aí Provavelmente Fim de ano Natal Né Um presentinho Especial aí Né Simbólico Né Simples Mas Muito especial De coração Eu ganhei o meu Né Eu passei lá Dei um talento No carrão Ainda ganhei presente ainda Bom galera Então ó Mas vamos abrir Esse aqui É o suporte Que eu estou usando aí Vamos abrir Então aqui ó Esse presentão Que veio lá Da Copercred Implementos Tá galera Vamos ver aqui O que que O que que tem Aqui pra nós Ó Vem uma caixinha Vem um embrulho Nossa Nossa galera Que top Vem Que massa Cara Olha Que show de bola Ó Caraca Meu patrão Aí ó Você não tá entendendo Não Aí veio dois Veio dois Ó Ó o outro Que top Cara Hã Que massa Hein Vem Show de bola Cara Qual que vocês querem O preto Ou o azul Deixei nos comentários Qual que vocês querem Um é meu O outro Eu vou Dar de presente Aí Para o primeiro Que chegar em mim O primeiro Tá O primeiro Que chegar em mim Fala assim Beto Brasil Eu vi O seu boné E eu Tá aqui O meu comentário No meu comentário Eu coloquei Que eu queria O preto Ou eu coloquei Que eu queria O azul Tá Tem que Tem que me encontrar E mostrar o comentário No meu vídeo Tá Nesse vídeo Aqui ó Tem que falar assim Ó Eu comentei lá Naquele vídeo lá Que eu queria O boné Tal Então eu quero O meu boné Então o primeiro Que me encontrar Eu vou dar um Dos bonés Tá Lá da Coppercred Tá galera Implementos Vem mais aqui ó Vem mais umas Coisinhas aqui No Que massa Cara ó Vem um chaveirinho Ó Opa Deu um nó Aqui Pera aí Pera aí Que é emoção Eu fico emocionado Quando eu recebo Esses presentes Assim é muito massa Tá pessoal Show de bola São presentes simples Mas são presentes De coração Tá Ó Chaveirinho Ó Top demais Ó cara Show de bola Lá da Coppercred Também ó E Agora isso aqui Eu não vou sortear Não Isso aqui eu quero Isso aqui é top demais Ó Sabe o que é isso aqui Ó Isso aqui é um suporte Para carteirinha Ó Carteira de Habilitação Ó Aqui ó Um exemplo né Que eles botam aqui Você bota a habilitação Aqui dentro ó E a sua habilitação Não danifica Tá Você não precisa Dotar ela dentro Daquele plástico lá Você pode tirar ela Daquele plástico E deixar aqui ó Tá E é Uma carteirinha Ó Carteirinha especial Aí da Coppercred Tá Implementos rodoviários Tá galera Visita eles aí ó Lá de Patos de Minas Tá Patos de Minas Telefone 0800 945 0304 Patos de Minas Minas Gerais Ah Tem mais uma Um suportezinho Para documentos ó Top de linha Top de linha Cara Show de bola Muito bacana E veio Aqui um cartazinho Ó Vamos ler Vamos Oi Beto Tudo bem? Tô ótimo Muito obrigado aí A Coppercred Tá Qual foi a última vez Que você foi ao médico? Quando foi seu último check-up? Você tem dormido bem? Se alimentado bem? É galera Realmente Tô meio falho Mas Não devemos ser assim Temos que fazer sempre Uma visita de rotina Ao médico Pois é A rotina de quem vive na estrada Não é nada fácil E a gente E se a gente Fizer essa pergunta Aos caminhoneiros A maioria vai dizer Que nem sempre dá pra cuidar Da saúde Como eu gostaria Realmente A gente gostaria de ter Um tempo maior Pra cuidar da nossa saúde Mas temos que estar sempre Associando o trabalho Com esse tempo Devemos dedicar mais A saúde Claro Em outubro As mulheres se cuidam E agora em novembro Azul Vem E agora O novembro azul Vem pra lembrar Que os homens Precisam tirar um tempo Pra cuidar mais deles Por mais que não seja fácil Parar Só a gente pode fazer isso Ninguém pode fazer isso Pela gente Realmente Sabemos que muita gente Te acompanha E que essa mensagem Pode chegar a muitas pessoas Realmente Vocês são demais Vocês Presta atenção No recadinho Por isso Te mandamos Este pequeno presente Que desenvolvemos Especialmente Para este mês Esperamos Que goste E que possa levar Essa mensagem Importante Adiante Para seus seguidores E amigos Porque agora É a vez De cuidarmos É a vez De cuidarmos Do mais Do mais precioso Que temos A nossa saúde Eles estão falando Desse recado Aqui Tá galera Desenvolveram aqui Essa mensagem Para poder Impulsionar Para poder motivar Você A fazer Aí Cuidar mais Da sua saúde Então Tá aqui Obrigado Corpo e Crédito Implementos rodoviários Corpo e Crédito Peças e acessórios Tá Tá aqui Deixa eu ver Se vai dar As redes sociais Aí embaixo Siga lá No Instagram Se você quiser Saber mais detalhes Sobre Sobre O trabalho Deles Então fica Aí a dica Para vocês Tá bom Muito obrigado Corpo e Crédito Muito obrigado Francisco Bento Muito obrigado Posto Arco-Íris E muito obrigado A cada um de vocês Que acompanha o canal Do Beto Brasil Eu fico muito feliz Ah tem um inscrito aí Que comenta Ah Beto Brasil Para de ficar mexendo Boné Cara Eu mexo com boné Você mexe com o que? Qual é a sua mania? Já olhou para o espelho Já tentou ver Qual é a sua mania? A minha mania É mexer com boné Então vamos que vamos Vida que segue Então galera Eu peço a Deus Que abençoe Cada um de vocês Que derramam bênçãos Sobre bênçãos Na vida de cada um de vocês Muito obrigado De coração Eu fico Cada vez que Que isso acontece comigo Eu fico agradecido E me lembro muito de vocês Porque se não fosse esse canal Se não fosse vocês Nada disso Estaria acontecendo na minha vida Nada disso Estaria sendo possível Então agradeço muito a Deus E peço que Deus Derrame bênçãos sobre vocês E que esse canal Seja um portal de bênçãos Para cada um De várias as formas De vários aspectos Que seja um canal Abençoado por Deus Que seja um canal Que leve o amor de Deus A cada um Ao coração de cada um Que desperte O poder de Deus Na vida de cada um Então que Deus abençoe Fiquem com Deus E aqui nós vamos Devagarzinho Vagarote Para não entornar Água do carote Nem queimar Junta do cabeçote Estamos aqui no posto fiscal Vou ali agora Ver se liberaram as notas Ali Que são muitas notas Então pediram para Averiguar de perto Então que a gente vai Continuar aqui Correndo sentado Joelhinho dobrado Vidrinho fechado Para não bagunçar O penteado É Aquele aperto de mão Com alicate de pressão Aquele abraço Com cabo de aço Aperto de mão Com alicate de pressão E Tudo de mão Galera Até o próximo vídeo Em qualquer lugar do Brasil Aqui com a gente Família CBB Valeu Fui